E se a gente pudesse abrir espaço aos poucos dentro da gente para que o perdão com a nossa mãe ganhasse voz, ganhasse vez e nós pudéssemos viver em paz? É sobre isso que a gente vai falar. E para você que chegou nesse canal pela primeira vez, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite e se inscreva no canal embaixo para não perder os vídeos que eu coloco aqui toda semana com vivências, com conteúdos para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e cura emocional. No vídeo passado, eu falei sobre o perdão com a mãe. Várias nuances, várias abordagens, vários olhares que nós precisamos conduzir para a paz pessoal e para a nossa prosperidade. E nesse vídeo nós vamos fazer uma vivência, um exercício de EFT para ajudar a libertar esse perdão, para ajudar a trabalhar internamente essa dificuldade de trabalhar o perdão com a mãe. Porque enquanto a gente não trabalhar essa questão, enquanto a gente não vê que isso é uma necessidade para a nossa paz pessoal, para a nossa prosperidade, a gente acaba só repetindo padrões, repetindo autossabotagem, repetindo coisas para a nossa vida que não são boas. Ok? Então fica aí, fica até o final do vídeo para fazer esse exercício comigo. Como eu falei no vídeo passado, a maioria dos erros que as nossas mães fazem ou fizeram com a gente, são repetições de padrões. Elas estão repetindo padrões daquilo que elas viveram, só que elas não têm consciência disso. Na grande maioria, eu imagino que a grande maioria não errou de propósito. E se elas não tinham consciência das consequências que os erros ou que as repetições de padrões delas poderiam trazer para as nossas vidas, fica mais fácil de acomodar esse perdão aos poucos. Fica mais fácil de assimilar toda essa questão de que a gente fica se apegando ao problema. E é fato que cada um de nós tem um nível de sensibilidade. Então, para algumas pessoas, aquilo que as mães fizeram tem mais peso, é mais doloroso, é mais sofrido. E essas pessoas têm uma dificuldade maior com o perdão. E por isso, a necessidade de entender que se elas não tinham consciência, até porque no passado não era cultural buscar autoconhecimento e se conhecer. E muitas mães que não tinham habilidade ou que não tinham dom ou vocação para a maternidade, acabaram sendo mães assim como foi com a mãe delas, assim como foi com as nossas avós. Muitas mães não tinham essa naturalidade, essa facilidade, essa natureza de ser mãe. Hoje, muitas mulheres escolhem. Não quero ter filhos porque penso num propósito de vida diferente para mim. escolhi não ter filhos porque quero uma vida para mim de outra forma. Só que essa consciência, esse autoconhecimento não existia no passado. As nossas mães não tiveram espaço, não tiveram esse tempo de autoconhecimento para saber se a maternidade era uma escolha para elas, se elas queriam seguir esse caminho. Então, para algumas mães, foi ainda mais complicado assumir a maternidade sem ter vocação do que para outras. E daí vem as repetições de padrões, familiares, junto, e daí acontecem os problemas. Então é preciso que nós olhemos para a história delas e para a nossa história com amor. Olhar com acolhimento. Acolher para poder libertar. Porque, de uma certa forma, essas mesmas pessoas sensíveis, mais vulneráveis, as consequências desse problema de afeto, desse problema de relacionamento com as mães, essas mesmas pessoas ficam apegadas com mais força ao sofrimento. E isso é inconsciente, viu, gente? O inconsciente sabota muito a gente. Faz com que esse apego ao problema se torne na dificuldade de perdoar e atraia mais problemas para a sua própria vida. Problemas com a prosperidade, problemas com relacionamento, problemas de paz pessoal, problemas de propósito de vida. E as coisas ficam muito complicadas. Então, por isso, a importância de se libertar, de abrir espaço para esse perdão. E eu tenho buscado muito estudar, buscar conhecimentos novos para todos os olhares que a gente possa acomodar dentro da gente um olhar com mais harmonia. Porque algumas terapias, alguns olhares terapêuticos têm uma certa imposição de que tem que ser assim. E eu acredito que não é por aí. Tem que é buscar espaço dentro de si para se autoconhecer, para acomodar aos poucos certas realidades que hoje não estão sendo satisfatórias para a gente e que podem mudar para melhor. E a minha busca, a minha caminhada por conhecimentos cada vez mais com profundidade me faz eu ter segurança para gravar um vídeo, para chegar aqui e trazer um conteúdo com bastante convicção do que eu estou falando. Ok? Então, agora nós vamos fazer o nosso exercício DFT. Para você que já está acostumado, que já faz o exercício DFT comigo com frequência, só vem comigo e repete as frases que eu vou falar. Mas para você que ainda tem um pouquinho de dúvida, de repente assiste o vídeo primeiro e depois volta e faz o exercício. Ok? Então, respire fundo, foque agora nessa dificuldade que você tem de lidar com o perdão com a sua mãe, das consequências que hoje você sofre por conta do que aconteceu. Foque nesse pensamento que você quer libertar, que você quer transformar dentro de você. Respire fundo e a gente vai começar a bater no ponto do Karatê. Eu vou falar a frase de preparação e você só vai repetindo, ok? E focando nesse pensamento daquilo que você quer libertar. Comece batendo aqui no ponto do Karatê. Eu vou falar a frase. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha dificuldade de lidar com o perdão em relação à minha mãe, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Ok? Solte os braços, solte os ombros. Agora nós vamos tocar nos pontos energéticos. Quanta dificuldade de lidar com o perdão. Principalmente o perdão com a minha mãe. Afinal de contas, foram muitos erros. Isso é muito difícil para mim. Eu não consigo entender. E quanto mais dor eu sinto, mais eu sofro. Quanto sofrimento. Eu vivo as consequências de vários problemas. Essas consequências, hoje, são a minha realidade. A falta de afeto me fez muito mal. Eu sou uma pessoa insegura por conta disso. Eu tenho muitas carências. Tenho problemas com autoestima. Tenho problemas de relacionamentos. As vezes, parece que nada flui. Então, quando eu penso nisso tudo, eu sofro. Mas também me revolto. E essa revolta não me deixa perdoar. É muito difícil para mim. Só eu sei o tamanho da minha dor. Mas quanto mais dor eu tenho. Parece que mais problemas para a minha vida eu atraio. É como se eu não conseguisse soltar essa dor. Porque quanto mais eu seguro essa dor. Mais difícil é perdoar. E se eu não consigo perdoar. Eu não me liberto dessa dor. E se eu pudesse me libertar. E se eu pudesse entender os motivos da minha mãe. E se eu pudesse entender o histórico de vida dela. Pode ser que esse seja um ponto de partida para a minha libertação. Isso é muito sério para mim. Eu quero muito me libertar. Se eu pudesse acomodar esse perdão dentro do meu coração. Possivelmente muitas coisas iam mudar. Esse apego à dor. Esse apego ao sofrimento. Tudo isso pude ir embora. Então agora eu me abro para essa possibilidade de entender a história de vida da minha mãe. E entender a importância da minha libertação. Respire fundo. Respire fundo. Siga respirando fundo. Pode ser que tenha dado vontade de chorar. Pode ser que dê sono. Vários sintomas no corpo podem surgir. E isso é normal na EFT. Porque a gente está lidando com energias. A gente está buscando equilíbrio energético. E para que tudo se acomode dentro da gente. Antes a gente passa por alguns desconfortos. Então não se assuste. Pode ser que venham lembranças. Feedbacks. Então vai processando isso tudo aos poucos. E eu recomendo que você faça esse exercício mais vezes. Nessas palavras que eu falei. Você pode adaptar frases e palavras que tem a ver com o seu sentimento. Com a sua história. Com aquilo que você passou. Com as suas dificuldades. Então adapte ao seu gosto. Essas frases. Essas palavras. Ou então faça esse mesmo exercício. Só volte o vídeo. Repita mais vezes. Até que você comece a acomodar. Arrumar um espacinho dentro de você. Para que as coisas possam fluir. Ok? Eu quero muito saber do seu feedback. O que você sentiu. O como foi para você esse exercício. Coloque aqui embaixo nos comentários. Certo? E continue mandando sugestões. Sugestões de novos vídeos que eu possa gravar. Trazer aqui de questões emocionais. De problemas emocionais. Para que eu possa enriquecer esse canal. Ok? E mais uma vez eu convido. Se você não passou ainda lá no meu site. Para conferir os diversos cursos que eu já criei. Cursos online. Que vai ajudar no seu processo. De autoconhecimento. De desenvolvimento pessoal. E até mesmo de cura emocional. Dá uma passada lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você entra na página principal. Tem todos os cursos listados lá. Você pode se identificar com um. Com outro. Ou com mais de um. Ok? E aqui tem cupom com desconto. Nesse link já é um cupom com desconto. Certo? E gratidão imensa pela presença de cada um. É sempre muito bom trazer novos conteúdos. Para ajudar na sua evolução. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.